E aí, senhoras e senhores, beleza? Eu aqui de volta com mais vídeo pra vocês, ó, e como eu tinha prometido, chegaram aqui os VXE R1 Pro Max nas versões coloridas. Chegou também, muito em breve, trago o vídeo pra vocês aqui, do Beast X da WL Mouse. E se por acaso você perdeu, chegou aqui também o Ultra Dash, tá? O mousepad aí que a gente tinha a expectativa de ser parecido com o RAM FX e o vídeo dele vai aparecer aqui no card, beleza? Antes de eu começar a fazer o unboxing desses caras aqui, duas coisinhas bem rápidas aqui, tá? A primeira delas é que eu vou ficar apenas com um mouse desses e os outros eu vou colocar no meu bazar entre hoje e amanhã, beleza? Então se você tiver interesse em comprar um, o link do bazar vai estar aí na descrição. E o segundo, não menos importante, aliás, é um pedido, tá? É pra você já deixar o like no vídeo, isso ajuda bastante e me incentiva a trazer conteúdo aqui pra vocês. E agora sim, vamos pro vídeo. Pois bem, vamos lá então, tá? Esse cara aqui já deu uma amassadinha na caixa, vamos ver que cor que ele é aqui. E vamos ver o que vem junto na caixa e tudo mais. Então esse daqui é o roxo. Cara, é um roxo bonito, eu acho que tá bem fiel ao que tá capturando na câmera, né? Às vezes dá uma diferença. É um roxo mais clarinho, tá? Mas bonito, achei bonitinho a cor, tá? Esse daqui é um roxo bem mais forte, né? Mas não vem ao caso. Mas assim, condiz com a imagem que tá à venda lá e condiz aqui com o que tá aparecendo na câmera, tá? Do conteúdo da caixa, vamos ver se veio tudo mesmo, mas é pra ver tudo igual a todos os outros, tá? Tem aqui, termo de lá garantia, sou idiota, como eu costumo dizer. Cabo USB, extensor USB com receptor plugado. Dois grip tapes aqui, que são grip tapes bem bacaninhas, né? Customizados e tal. Conjuntinho extra de mouse fit. E por último aqui, o manual de instruções. Então, todas as caixas vão vir a mesma coisa, mas vamos dar uma conferida. Vai que vem faltando alguma coisa ou se tem coisa a mais, que eu acho pouco provável, né? Mas o mouse tá aqui, tá? A tatilidade dos botões. Beleza. Scroll tá belezinha também. Cliques, beleza também. Depois a gente vai comparando um a um aí. Inclusive, comparar com o branco, né? E esse daqui é qual? Esse aqui é o laranja. A cor dele na câmera tá ficando um tiquinho mais saturado, tá? Mas tá próximo até, ele só tá um pouquinho mais escuro. Mas é um tom de laranja bacana. Só vou dar uma conferida aqui se veio tudo certo na caixa. E depois eu vou comparar ele com o Lanzo Torn, né? Que é aquele mouse laranja bem chamativo. Eu acho que é um pouquinho menos saturado a cor pro Lanzo Torn, tá? Mas vamos ver o que tem na caixa aqui, se tá tudo certinho mesmo. Cabo, extensor, receptor, manual, fit, grip tapes igual da outra versão também. E o termo de lá garantia Soijun. Então, é isso aí, tudo certinho aqui. Peguei aqui o Lanzo Torn da Fnatic. E, cara, esse Lanzo Torn aqui tem um laranja bem mais chamativo, tá? Esse aqui é um laranjinho um pouquinho mais xoxo. Mas não achei feio não, tá? Só que esse aqui acaba sendo aí bem mais chamativo, né? Acaba sendo um tom mais forte aí, mais escuro. E saca só, esse cara aqui fica bem maneiro com esse mousepad aqui, né? Da UltraGlide. Esse aqui é o modelo Ultra Control. Combina bem, ó. Fica bem maneirinho mesmo. Pra quem estiver procurando um bom mousepad pra combinar com esse cara aqui. E que lembra ali o Artisan Zero. Bem bacana esse mousepad, tá? Se você não viu o vídeo, tem aqui no card também, tá? Já fiz o review dele aqui no canal. Partindo pro próximo, vamos lá. Ah, esse aqui eu já tinha aberto. Já tinha feito unboxing dele pra vocês. É o modelo rosa. Ele é bem próximo ali ao G Pro Super Light. Sendo um pouquinho mais claro. Igual mesmo aqui o laranja é pro Lanzo Torn. E pro G Pro Super Light ele acaba sendo um tom um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais claro, né? E bem bacana aqui esse rosinha também. Tem ótima implementação aqui. Foi o primeiro que eu testei, se eu não me engano. Botões laterais aqui bem ok. Scroll ok. Switch bem ok. E agora falta o amarelinho. E depois a gente compara com o branco. O que eu já tinha percebido é que o rosa ele tem... Tinha um clique assim um pouco melhor do que o branco, tá? E a gente já compara. Cara, esse tom de amarelo aqui é bem maneiro, tá? Bem bacaninha. Eu muito antigamente queria muito ter tido aquele G Pro Super Light amarelo. Mas era muito difícil de conseguir. Cara, eu assim, eu acho maneiro o mouse amarelo, tá? Eu acho que eu curto vermelho, amarelo e rosa. Mas o laranja também é maneiro, tá? Na verdade eu gosto de todas as cores, tá? Acho que esse roxo aqui é o que eu menos gostei. Mas esse amarelinho aqui tá bem bacana, viu? Um amarelinho bem chamativo. Corresponde bem a cor dele aqui, o que tá capturando a câmera. Acho que fica um pouquinho mais saturado, tá? Acho que ele é um pouquinho mais claro pessoalmente. E bem maneirinho, botão aqui. Ok, scroll ok. Clique ok também, do jeito que são os outros. Vai ter uma mudança, assim. Vai ter uma atividade um pouquinho diferente de unidade pra unidade. Isso é normal. Às vezes tem um que vai ter o botão lateral um pouquinho mais firme. Às vezes vai ter um que vai ter o scroll um pouquinho mais firme. Então esse nível de detalhe, assim, um pouquinho de diferença vai acabar existindo, tá? É normal. Assim, em questões de botão lateral, achei, assim, que todos estão com a mesma tatilidade, né? Aquilo que eu falei, vai ter uma diferença ou outra. Se você tem um, pode ser que não seja exatamente igual. Mas são extremamente próximos, tá? Se tiver diferença, assim, é muito pouca, tá? Pô, cinco unidades. Então é um padrão de qualidade que acho que vai ser mantido. Tudo muito próximo. O scroll aqui do roxinho tá legal. O scroll do amarelo. Ó, o scroll do amarelo ele tá fazendo um barulhinho um pouquinho diferente, tá? Mas, assim, não muda tanto. Parece que tá dando uma enroscadinha, tá? Mas isso pode ser o meu amarelo, tá? Não quer dizer que todos os amarelos vão ser assim, não. Pode ser que você pegue um roxo que tenha uma tatilidade um pouco mais próxima que essa daqui. Ele faz um barulhinho um pouquinho diferente, mas, cara, uma diferença muito pouca. Só consigo perceber mesmo porque eu tô, tipo, rodando um do lado do outro aqui. Laranjinha também, ó. Pode ver que o laranjinha faz menos barulho. E o rosa aqui também. Cara, é tudo muito próximo. Tá mantendo aqui um padrão de qualidade muito igual. O scroll pra versão branca eu não sinto diferença, assim como os botões laterais. Mas os botões principais eu senti, sim, uma diferença, tá? Ele tem uma tatilidade, assim, boa. Só que esses caras aqui parecem um pouco mais tátil, ó. Eu acho que dá pra vocês perceberem isso apenas pelo áudio aqui do vídeo. E assim, os coloridos, sem sombra de dúvidas, estão com uma tatilidade melhor, tá? Então, me parece que teve um aprimoramento aqui do Switch, tá? Eu acho que eu vou ficar com a cor amarela ou com a cor rosa, tá? E vou vender aqui o laranja e o roxo. E o branco também eu vou vender. E como eu tinha prometido, eu vou conferir aqui. Vou abrir o mouse pra ver se tá com o Switch diferente. Ou se o Switch, digamos, que foi melhorado, beleza? Bom, tirei os Fits já. Usei um soprador térmico, né? Pra tentar reaproveitar eles. Pelo que eu tô vendo aqui, é um Switch da Kale. Não sei de cabeça qual modelo que é esse daqui, né? Não é o Ruan Blue Shell Pink Dot. E gostei da tatilidade dele. Vamos abrir o branco aqui pra ver qual que é. E saca só, é o mesmo Switch, tá? Só que eu acho que deve ser uma versão revisada, tá? Vou apertar ele aqui, ó. Reparem bem no som. Talvez não dê pra vocês perceberem, mas... Dá pra sentir sim que esse daqui tá um pouquinho melhor. Tá um pouquinho mais crisp. Bom, poderia ser alguma mudança na estrutura aqui dos botões, tá? Mas eu inverti. Eu coloquei a base do branco aqui no amarelo. E a base do amarelo no branco. A tatilidade aqui desse Switch que veio na versão amarela, de fato, tá um pouquinho melhor mesmo, tá? Parece que é um Switch aí que pode ter sofrido aí alguma revisão, né? E ficou um pouquinho melhor mesmo. Aproveitando que eles estão abertos, ó. Igualzinho por dentro aqui. Não mudou nada, eu acho, tá? E é isso aí, tá? É apenas uma versão colorida. Que não teve alteração na estrutura em si. Mas o Switch parece que teve alguma revisão. E tá com uma tatilidade um pouquinho mais firme. E do mais, eu acho que é isso daí, tá? Se você quiser saber mais detalhes sobre esse mouse, tem um review dedicado. Ele vai aparecer aqui no card. É um mouse fantástico, tá? Eu acho que ele é o melhor mouse de custo-benefício hoje em dia. Muito bacana essas versões coloridas, tá? Gostei bastante. Principalmente a amarelinha aqui e a rosa. A roxa achei meio xoxo. O laranja é bonitinho também. Mas eu acabei gostando um pouquinho mais dessas duas cores aqui. E aqui é o seguinte, tá? Você vai pegar um novo e gostaria de ter uma cor colorida. Uma cor colorida, né? Meio estranho, mas enfim. Se você for pegar um hoje, eu recomendo já partir para as versões coloridas que tem essa tatilidade um pouquinho melhor. Eu acho que vocês conseguiram perceber no vídeo, tá? Espero que sim. Agora, se você já tiver a versão branca ou a versão preta e estiver satisfeito com ela, não esquenta a cabeça não, tá? É uma diferença pequena de um switch para o outro. Mas existe sim, ficou um pouquinho mais tátil. Pode ser também que a minha versão branca, que foi lá dos primeiros lotes, veio com esse switch de primeiro lote ali, um pouquinho mais com sensação elástica, né? E pode ser que hoje em dia as versões brancas já estejam vindo também com esse switch um pouquinho melhor, tá? Então, assim, se você comprou logo dos primeiros lotes, pode ser que seja mais próximo ali do meu e essas tatilidades aqui estão um pouquinho melhor, beleza? Mas, assim, resumidamente, se você já tem, não tem por que trocar, só se você conseguir revender mesmo a um bom preço para pegar uma dessas versões aqui porque você quer mais pela cor do que pela tatilidade do switch. E, por fim, é isso daí, tá? Comenta aí qual cor você achou mais bacana, qual cor você compraria. Deixa o seu like porque isso ajuda bastante aqui o canal. Fica atento no bazar se você estiver interessado em comprar. Se inscreva no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.